Resolvi te ligar Não sei mais o que fazer Vou me desabafar Quero ouvir o que vai dizer Sabe aquela amiga que eu te falei Tá tomando conta do meu coração Tô louco e apaixonado que já nem sei Qual minha atitude, minha decisão Minha decisão Eu vou te falar três opções A primeira é pra você continuar Sendo amigo dela Não confundir Não comprometer Essa amizade A segunda é pra se afastar de vez Pra não levar o não Não causar vexame Uma decepção A terceira eu te aconselho a fazer Chama ela na grande de uma vez com todas Sem temer na base, fala da paixão Mão na mão, olho no olho, sem conversas bobas Abre o seu coração Abre o seu coração Fala pra ela Eu te amo É o que eu te digo Que ela é o amor da sua vida E você não quer ser só um amigo Fala pra ela Fala pra ela Eu te amo É o que eu te digo Que ela é o amor da sua vida E você não quer ser só um amigo Sabe aquela amiga que eu se falei Tá tomando conta do meu coração Tô nunca apaixonado Que já nem sei Qual minha ternura e minha decisão Minha decisão Eu vou te falar Três opções A primeira é pra você continuar Sendo amigo dela Não confundir Não comprometer Essa amizade A segunda é pra se afastar de vez Pra não levar o não Não causar fechão Uma decepção A terceira eu te aconselho A fazer Chame ela na grande de uma vez por todas Sem tremer na paz e falar da paixão Mão na mão Olho no olho Se conversa as bobas Abre o seu coração Fala pra ela Eu te amo É o que eu te digo Que ela é o amor da sua vida E você não quer ser só um amigo Fala pra ela Eu te amo É o que eu te digo Que ela é o amor da sua vida E você não quer ser só um amigo Obrigado, Denishow Por dividir contigo essa canção Valeu O prazer é todo meu, Vaguinho Passão Cantar contigo essa linda canção